Eu vou proceder a chamada regimental. Ficou mudo, oi Isa. Eu fiquei muda? Eu ouvi. Vai, pra mim então deu não, desculpa gente, foi o meu. Tá. Vou começar de novo. Às 10 horas e 19 minutos, vou proceder a chamada regimental. Vereadora Macaé Varisto. Presente. Vereadora Flávia Borja. Presente. Vereadora Fernanda Altoé. Presente. Vereadora Marilda Portela. Eu, Isa Lourenço, estou presente. Então vamos começar a reunião. Ordens dos Trabalhos. Comunicação de aprovação da ata. Vereadora, licença. É a 32ª reunião ordinária, por favor. Ah, desculpa. Beleza. Vamos dar início à 32ª reunião ordinária da Comissão de Mulheres. Comunicação de aprovação da ata da 31ª reunião ordinária, visto não haver havido impugnação desta nos termos regimentais. 2ª audiência pública não prevista. 3ª audiência pública não prevista. 3ª discussão e votação. Proposições da Comissão. 1º requerimento de comissão 1456, de 2021, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 1411, de 2021. Solicitação. Alteração da lista de convidados de audiência pública. Finalidade do evento. Debater o tema do Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. A solicitação de elaboração de nota técnica, autoria, vereadora Bela Gonçalves e Isa Lourença. Em discussão. Em votação. Como vota a vereadora Macaia? De acordo. Como vota a vereadora Flávia? De acordo. Como vota a vereadora Fernanda? De acordo. Eu também estou de acordo. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 1456, de 2021. Aparecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 174, de 2021, primeiro turno. Esse é o projeto que nós não vamos ter coro para votar se a professora Marlene entrar, não é isso? Isso. Minha assessoria já está até entrando em contato com ela lá no gabinete. Podemos suspender às vezes, não é? Isso. Vamos suspender a reunião por cinco minutos, pode ser? Pode ser. Tá. Às 10 horas e 22 minutos, suspenda essa reunião por cinco minutos. 4 minutos, suspenda essa reunião por três minutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1. 3 minutos, suspenda essa reunião. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu comemorei o maior dom que Deus me deu Você é professora Nossa Qual dia que o gabinete da Marli não é uma festa Oi gente, nós já podemos retomar? Podemos, né? Não precisa esperar os cinco minutos, não Tem que anunciar o horário Então, as 10h25 minutos, retomar os trabalhos da reunião Deixa eu pegar a pauta de novo, deixa eu pegar a pauta de novo aqui que eu perdi Então vamos lá Aparecer sobre proposições sujeito, né? Projeto de lei 174 de 2021, primeiro turno Emento, dispõe sobre a criação do programa Empresa amiga da saúde da mulher e da outra providência Autoria Vereadora, vereadora Nelly Aquino, doutor Célio Frois, Fernanda Pereira Altoé, Flávia Borja, Gabriel, Irlan Melo, Jorge Santos, Marcos Crispim, Marilda Portela, Vanderlei Porto Relatoria, relatora, vereadora Isa Lourença, conclusão do parecer pela aprovação com apresentação de emendas Nesse projeto de lei, estão impedidas de votar as vereadoras Fernanda Pereira Altoé, Flávia Borja e Marilda Portela por serem autoras do projeto E o suplente, Vanderlei Porto também, por ser autor do projeto Então, projeto em discussão Em votação Como vota a vereadora Macaé De acordo Como vota a vereadora professora Marli Você está sem áudio, Marli tem que ligar Não sou eu, viu, Luiz? Eles ficam meu áudio Super de acordo Eu também estou de acordo com o meu parecer Então, fica aprovado o parecer do projeto de lei 174 de 2021 Certo? Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, não havendo mais nada a ser tratado, vamos encerrar a reunião Às 10 horas e 27 minutos Declarar a reunião e a gente está encerrado Bom dia, mulherada Agora nós estamos para a nossa atividade na Praça Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau